E aí galera, tudo de bom com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo E dessa vez aqui, já está assinando, vamos continuar com a nossa sétima parte Eu falei pra vocês que eu ia fazer uma série Então vamos lá, estou com uma arma aqui Eita, eu ia tirar a mão Sim, deixa eu arrumar alguma coisa aqui do câmbio, da televisão É no menu Ah, está feito na pia, mano Não vou botar nada Vou colocar tudo errado O robô não sabe colocar nada, mano Agora foi Vou deixar em 30, vou arrumar aqui, olha O brilho Caramba Está bom Está bom assim, né galera? Estou vendo aqui no vídeo que está bom Então vamos lá, fazer a missão com o Com quem? Com o Garota do suíte Não Não, que louco, cara What the fuck, mano? Estou vendo aqui no meu Twitter Não Não Ah, não, 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 não É verdade, é verdade F*** É verdade Estou vendo ali, cara F*** Que f**** Não, bora ver não galera, me desculpem Porque eu não Não deixei vocês ver, mas Encontrei um carro, vou de boa do carro da Vai mano Ok, é emergência Vai mano Ei, Matty, pode ir aqui Ei, Matty, pode ir aqui Ei, Matty, pode ir aqui Ei, Matty Ei, Matty Isso é meu Deus, meu Deus Ei, Matty Ei, Matty A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou te ver com você. Eu vou te ver com você. Eu não vou te ver com você. Não se preocupe, eu não me conduz muito. Você tem uma sozinha, CJ. Você quer ela? Isso é louco. Nós temos que trazer a família para se juntar. Eu não vou te ver com você. Boa galera Conseguimos Boa Alguma missão feita aí galera O outro minuto deu 5 galera Vamos fazer outra missão Vamos lá Corre, 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 corre Invasão domiciliar É, parece que eu já vi Isso aqui Ah não Eu pensei que eu tô jogando sozinho galera Como assim mano O outro minuto É, parece que eu tô jogando Não, 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 não Eu vou mais furo, cara Cora, cora, cora Cora, cora, cora Cora, cora, cora Cora, cora Cora, cora 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 Nossa, agora quer de cima, cara Cuidado, tá aqui a boca, velho R.A.L.S. Radio Los Santos. Esse recorde aqui é certinho que vai levar o todo o mundo. Não pode ser de outro jeito. Não pode ser de outro jeito, mano. Esse recorde é... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entra na casa, entra na casa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você tem um tempo que fazer silêncio o tempo todo. Vamos lá na loja esquerda. E aí E aí E aí Eu fiz um pouquinho de barulho, mas tudo bem. Vai pegar mais uma caixa. Beleza. Eu acho que a outra caixa vai estar lá em cima. Vamos aqui devagarzinho aqui. Já era, relaxa, né? Eu acho que é só isso. Tá. Ai, Zulu, véi. Como assim? Não, não é? Obrigado. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL